Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 15 de janeiro, estamos na primeira semana do Tempo Comum e meditaremos agora na Palavra de Deus que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 1º ao versículo 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que Ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a Palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por quatro homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde Ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama, em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados, refletiam em seus corações, Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse, Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficavam todos admirados e louvando a Deus, dizendo, Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da Salvação Escutando o Evangelho de São Marcos, nessa semana, iniciando essa primeira parte do tempo cotidiano, do tempo comum da igreja, nós temos hoje esse relato dessa cura de um paralítico. Bem da verdade que, também, a paralisia, aquele homem não andava, ele era um paralítico, ou seja, ele não tinha uma autonomia de se locomover, ele não caminhava, ele precisava ser carregado. É interessante que isso é muito simbólico para a vida cristã, porque um dos primeiros nomes que a fé cristã foi denominada foi o caminho, ou seja, até mesmo as palavras, o sentido das palavras para aqueles que aderiam à fé cristã é que é um seguimento. Jesus até fala, vem e segue-me, ou seja, seguir a Cristo é o se apropriar dessa vida cristã. Logo, se a pessoa é paralítica, ela não pode caminhar, ela não pode dar passos. Então, essa cura da paralisia, com toda certeza, ela tem uma realidade factual, que é uma cura física. A gente não despreza isso. De fato, Jesus, ele realiza essas realidades de uma cura física. Mas, se nós quisermos atualizar, aurir de um sentido profundo, nós podemos dizer sobre essa realidade de evolução, de maturidade, de crescimento espiritual, que muitas das vezes nós já caminhamos, nós já conhecemos a fé, muitos de nós já somos iniciados na fé, ou seja, nós já aderimos à Cristo e temos os sacramentos da iniciação cristã. Mas pode acontecer que, em determinado momento da nossa caminhada, nós podemos ficar paralíticos, quando, principalmente, nós escolhemos o pecado como plano de vida e essa realidade de crescimento, de crescer na virtude, crescer na santidade, crescer no serviço de Deus, cada vez mais amadurecer a nossa visão cristã, a nossa atuação no mundo, a dar sabor ao mundo, nós podemos ir perdendo isso, porque, principalmente, começamos a ficar presos em uma realidade que tira o nosso potencial. É disso que a palavra fala hoje. É dessa realidade. Talvez hoje é um dia, meu irmão, minha irmã, de você olhar para a sua vida e perceber de fato eu estou dando passos, de fato eu estou amadurecendo a minha fé, de fato eu estou seguindo ou eu preciso da intervenção de Deus? Claro que da intervenção de Deus a gente sempre precisa, mas de uma maneira muito específica, eu preciso que Deus toque nessa realidade para que cada vez mais eu possa ter uma autonomia e uma decisão livre. É interessante que aquele paralítico foi colocado na frente de Jesus por outros irmãos. E muitas das vezes, para que nós possamos crescer na fé, a gente não pode achar que a gente consegue tudo sozinho. Se não fosse aqueles homens que fizessem todo aquele esforço para apresentar aquele homem na frente de Jesus, talvez ele não tivesse saído dessa condição. Aqui, queridos, está a importância da vida comunitária, está a importância das relações fraternas, está a importância de estabelecermos vínculos que podem contribuir para que a nossa caminhada possa fluir com cada vez mais força e dinamismo de graça. Por isso, nesse dia, duas coisas que Deus nos pede para refletirmos. Como está a nossa caminhada? Eu tenho dado passos ou tenho estado estagnado? E segundo, se por acaso eu posso estar estagnado, eu tenho que valorizar a minha vida comunitária, a vida entre irmãos, porque Deus se utiliza desses para curar, nos libertar e nos fazer amadurecer na sua presença. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.